Bom, acabei de falar da Microsoft, deixa eu falar de outra gigante de tecnologia da meta que pode lançar um plano de assinatura sem anúncios. A ideia é o lançamento valer para Instagram e o Facebook, inicialmente para a União Europeia. Quatro executivos da meta confirmaram ao The New York Times o plano, a existência de um plano de lançar esse tipo de serviço. Deixa eu chamar imediatamente o Leopoldo Gereissat, o CEO da Allset Comunicação, que entende tudo aí de conteúdo criativo, de inovação dessas gigantes de tecnologia. Leopoldo, por que a meta quer e pensa cobrar agora por uma versão sem anúncio? Seja bem-vindo ao Business. Olá, Bruno. Eu vou lá também em toda a audiência da Jovem Pan. É um prazer aqui estar com vocês. Eu não sei exatamente se a meta quer, mas eu acho que é uma questão de integridade e disponibilidade com consciência do seu próprio dado, a questão do indivíduo. Então, aqui eu acho que tem uma questão de regulação. A União Europeia costuma ser bastante rígida e criteriosa, não só com a comunicação, como para o brasileiro exportar alimentos para lá, por exemplo, é super difícil. Então, eles são criteriosos de uma forma geral e o que a União Europeia quer fazer com isso é cuidar dos dados dos seus cidadãos europeus. Então, se você pensar, do ponto de vista prático, você lançar um plano de assinaturas com monetização, quer dizer, cobrando do cidadão, é uma forma de você continuar recebendo uma receita do público, considerando que, eventualmente, pela lei, pela regulação, você vai ter que parar de invadir ali o espaço um pouquinho. Quer dizer, ela está interessada em duas frentes ali. Ela quer abrir uma nova fonte de receita, só que ela está interessada, claro, nos nossos dados. É isso, Leopoldo? Exato. Eu acho que tem, assim, do ponto de vista prático, eu sou suspeito para falar aqui também, porque eu tenho uma agência de publicidade, mas a publicidade tem que ser vista como algo, na minha opinião, ao menos aqui, construtiva. Então, eu acho que se você, como usuário, passa a ter a opção de assinar um plano, por exemplo, da meta aqui, para que você não seja atrapalhado, vamos dizer assim, por nenhum tipo de anúncio, eu acho isso bom. Não é bom porque é uma opção para quem tem um bolso mais cheio, inclusive. Agora, se você não faz parte dessa faixa de renda, vamos dizer assim, então a publicidade ajuda muito, do ponto de vista prático, a você poder consumir conteúdo de qualidade. Leopoldo, quando eu vi a primeira vez essa matéria aí sobre do New York Times, falando desse plano aí da meta, eu lembrei imediatamente da Netflix, que a Netflix tem, já lançou, inclusive, um plano de pagar menos assinatura, do usuário pagar menos um plano de assinaturas, mas oferecendo propaganda. No caso da meta, é uma coisa bem diferente, né? São outras ideias aí que ela tem, né? Acho que a primeira questão aqui, Bruno, é a questão regulatória. Acho que essa é a mais importante para a gente trazer nessa conversa, tá? A União Europeia é super criteriosa, né? Acho que no mundo talvez há mais nesse sentido de cuidar do cidadão europeu. E eu acho que a intenção deles é que a gente tenha clareza do que a gente está fornecendo, não só para a meta, mas para todos aqueles grandes players de rede social em termos de dados, para que eles possam, de uma forma mais transparente, usar esses dados para se comunicar com a gente, né? Então, dado que isso me parece estar sendo imposto agora, né? Pela regulação, cabe ao Facebook achar essa alternativa, né? A meta é achar essa alternativa de cobrar um plano mensal aí do usuário para poder continuar oferecendo o seu serviço lá pela região. Bom, eu conversei com o Leopoldo Gereissati, fundador e CEO da Allset. Obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado pela presença aqui no Business.